Vem cá bichinha, vem cá bichinha, primeiro aqui, vem cá bichinha. E aí pessoal, show em, bom dia para vocês, vamos pescar um bocadinho e ver o que vai dar. Estamos em um ponto aqui mais diferente hoje, vocês não tem muito costume de vir me ver pescando aqui não, mas eu vou fazer uma sequência de pescaria, mais aqui nos cantos mais isolados para ver o que vai dar aí, lá para baixo está ficando muita gente, não está ficando legal não, então deixa aqui os pontos mais famosos para lá e vamos experimentar esses pontos mais novos aqui e ver o que vai dar, beleza, acompanhe aí, nós estamos aqui na represa de Alegre no Espírito Santo e vamos ver que bicho vai dar, acompanhe aí. E aí? E vou Dankar! Vem cá bichinha Vem cá Vem cá julesca Peguei Vem cá Vem cá Tá sombrando a vara ou tá tremendo? E isso aqui tá que puxou bem. Só. Sai um antilapinho aí, que é boa. Cabeixinha. Que cepa de acara. Vem aqui, pessoal. Carazão. O peixe é bonito, né? Muito bonito o peixe. Não precisa me espetar, não. Falei que você é bonito, você me espetou. E aí, pessoal. Beleza? A gente saiu lá da represa. E viemos aqui pro Rio. Isso aqui é a parte de baixo da barragem, da usina. Isso aqui é Rio e Tapimirim. Bom, eu acho que é, né? Vamos fazer uma pescariazinha de lambaria aqui. Tem curimba, tem piau aqui, mas eu vou tentar uma pescariazinha de lambaria agora. Eu já testei aqui, tá batendo uns lambarizinhos. Vamos pegar uns lambarizinhos e fazer um frito aí. Eita, bicho bruto. Eita, bicho bruto. Então, é tchau. Tchau. É, bicho bruto. Então, bicho bruto. É bem, bicho bruto. É bem, bicho bruto. Eita, bicho bruto. Amém. 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 Em casa, em filha. É brabo não que você vai pro frito. É, vê só, o tilápio não está batendo e não pegando no barulho, só não pode parar de pescar, fazendo um serviço de vagabundo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, vambora! Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, a gente já está aqui em outro ponto, hoje a gente mais passeou do que pescou. É bom que a gente veio conhecer uns outros lugares, isso aqui é um remanso que dá aqui ó, o rio passa lá ó, a correnteza passa lá e daí essa remanso aqui a gente experimentou aqui também, para ver o que dava. A gente está para o lado de baixo da barragem, mas tipo assim, para conhecer foi bom, mas foi bem fraco de peixe aí, aí o que o Adelson li, a gente vai ajeitar os negócios agora para ir embora, mas esteve bom. Gente, abração, fica todo mundo com Deus, até a próxima, se Deus quiser. E aí